Olá, veja hoje no TVL Notícias. Educação, saúde e segurança são destaques nas discussões da sessão ordinária. Deficientes visuais fazem manifestação para a instalação de mais sinaleiras sonoras em Blumenau. A proposta de lei que estende também para quarta-feira, o pedágio das entidades recebe parecer favorável na CCJ e na Comissão de Finanças. Hoje é quarta-feira, 22 de maio de 2019, o TVL Notícias está no ar. Agora é lei aqui em Blumenau a prioridade no atendimento para pessoas portadoras de fibromialgia. O projeto do vereador professor Gilson foi aprovado pela Câmara e agora recebeu a sanção do prefeito. A fibromialgia é uma síndrome onde a pessoa sente muitas dores por todo o corpo. E isso pode acarretar em outras doenças, como a própria depressão. Pela lei, que já está em vigor, as pessoas com fibromialgia passam a ter prioridade no atendimento em repartições públicas municipais e estabelecimentos comerciais. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira oito projetos de lei, um projeto de resolução e uma emenda. Cinco proposições receberam parecer favorável. Destaque para a proposta que permite a realização de pedágios beneficentes também às quartas-feiras. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela não analisa o mérito do projeto. Ela analisa sim a sua constitucionalidade, a sua legalidade, se ele está ok, né, diante dos seus aspectos formais e legais. E discutimos alguns projetos na reunião de hoje da CCJ, entre eles um polêmico, que é de autoria do vereador Jovino Cardoso, que quer autorizar, além dos sábados, pedágio também às quartas-feiras aqui no município de Blumenau. Por que o projeto do vereador Jovino é polêmico? Olha, isso divide muitas opiniões. Há pessoas que não gostam dos pedágios, há pessoas que gostam, ele de alguma forma beneficia entidades, outros alegam que há um excesso de pedágios e que já contribuem sobre maneira com muitos projetos sociais. Então, certamente, esse é mais um projeto que vai dividir a opinião dos, não só dos vereadores, mas como também do público. O vereador Jovino Cardoso Neto, autor do projeto, justifica a iniciativa de propor a realização de pedágios também na quarta-feira. Todos os sábados nós temos pedágio na cidade de Blumenau. E muitos desses, às vezes, nós temos que anteceder a um feriado, outros que têm a questão climática que chove e inviabiliza as entidades, e elas não podem se inscrever mais naquele ano, só no ano seguinte. Então, por esse motivo, eu estou deliberando através do projeto de lei, se for aprovado por essa casa, a CCJ já deu parecer favorável, para que nós tenhamos um dia da semana, estou especificando numa quarta-feira, mas isso vai ser deliberado ainda, para que possa ser uma questão de que ver o dia melhor para ser feito, para que nós tenhamos na cidade de Blumenau uma quarta-feira ou um dia da semana, viabilizando também o pedágio na cidade de Blumenau. O porquê disso, Minoso e Telespectador? Nós temos uma dificuldade hoje do governo do Estado, da União e do município, para atender os anseios, o desejo de muitas ações que precisam ser deliberadas nas nossas entidades. E isso vai contribuir muito com os recursos arrecadados, para manter e também para contribuir com as entidades que são sem fim lucrativo e que fazem um trabalho social no nosso município. A CCJ encaminhou cinco propostas para análise jurídica da casa e deu parecer favorável ao projeto de lei que denomina de campo municipal, vereador Arthur Zindars. O campo de futebol está localizado no distrito da Vila Itopava. Nós tivemos a oportunidade, vereador Yentes Mantal, vereador Alexandre Matias e eu, de fazer uma sugestão ao executivo de denominar um espaço dedicado ao esporte, lá na Vila Itopava, de dar nome de um cidadão importante daquela região. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou quatro propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Entre elas está o projeto que permite a realização dos pedágios beneficentes duas vezes por semana, um aos sábados e o outro nas quartas-feiras. Por três a dois, ele passou na Comissão de CCJ e também passou agora na Comissão de Finanças. É claro que, como se trata de um projeto que está regular, lá dentro é técnico, aqui dentro, nessa casa aqui, nós vamos verificar, consultar as entidades. Nós recebemos ele hoje à tarde apenas, tenho conhecimento apenas de algumas horas antes do projeto entrar. E aí, como eu sou voluntário de algumas entidades, nós vamos conversar e aqui dentro, mas depois, quando chegar a casa, vamos tentar fazer um direcionamento para que nós precisamos ter a clareza. Se vai ser quarta-feira à tarde, quarta-feira de manhã, vai ser à noite, quer dizer, o projeto não define. Então, isso nos causa ainda dúvidas. E é claro que, indo ao projeto aqui no plenário, nós vamos definir também, antes de mais nada, eu vou consultar as entidades para que a gente tenha um posicionamento. Blumenau, Gaspar Indayau, Timbó e Pomerode contam agora com a Associação Vale da Cerveja. Fazem parte da Associação 10 Fábricas, além da Escola Superior de Cerveja em Malte. O primeiro presidente é o empresário Daniel Reginato. O objetivo da Associação Vale da Cerveja é promover a competitividade, desenvolver ações conjuntas e apoiar iniciativas ligadas ao turismo. E assista a seguir. Educação, saúde e segurança são destaques nas discussões da sessão ordinária. Deficientes visuais fazem manifestação para a instalação de mais sinareiras sonoras em Blumenau. O TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Deficientes visuais fazem manifestação no dia de luta pelas sinaleiras sonoras. O protesto ocorreu neste semáforo, na Alameda Duque de Caxias, em frente à Câmara de Vereadores. Os deficientes visuais da Sociedade Cultural Amigos do Centro Braile, com faixas e palavras de ordem, pediram o cumprimento da lei e a instalação de mais semáforos sonoros em Blumenau. Esta manifestação surge no contexto em que hoje faz exatamente um ano que estivemos pela primeira vez na Câmara de Vereadores falando sobre a temática das sinaleiras sonoras. Nós estivemos um ano atrás falando sobre a importância, porque sinaleiras sonoras nos permitem identificar o exato momento em que pessoas podem atravessar a via, pessoas com deficiência visual ou com alguma dificuldade de locomoção. Então, aproveitando que faz um ano desse pronunciamento na Câmara, aproveitando que nós estamos no contexto das mobilizações em torno do Maio Amarelo, estamos aqui para chamar a atenção do poder público e da comunidade a respeito da importância e da necessidade e também da urgência da instalação de mais sinaleiras sonoras aqui no município de Blumenau. Durante a manifestação, eles solicitaram o cumprimento da Lei Federal de Acessibilidade e da Lei Municipal, que obriga a instalação dos semáforos sonoros. O direito da sinaleira sonora, ele já está assegurado pela legislação federal desde 2000. Há 19 anos, nós já temos em vigor a Lei de Acessibilidade, né? E esse conceito, essa perspectiva, ela foi ratificada em 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, a legislação, ela já assegura. E agora cabe aos entes federados, aos municípios, né? Trazerem essa acessibilidade para os seus munícipes. Vários vereadores participaram da manifestação. Eles atravessaram a Via Vendados, trocaram informações sobre legislação e apoiaram a causa dos deficientes visuais. A gente veio dar o nosso apoio formal a esse movimento, né? O pessoal dos cegos na cidade de Blumenau estão lutando para que a gente tenha mais sinaleiras sonoras. Existe uma lei federal, outros municípios têm avançado. Florianópolis anunciou recentemente várias sinaleiras sonoras que estão sendo colocadas na cidade. Blumenau tem apenas uma sinaleira sonora. Então, a gente precisa avançar. Tem vários relatos de acidentes, de dificuldades, de obstáculos que eles enfrentam. E, com certeza, a luta por uma cidade, por uma sociedade mais inclusiva é uma das bandeiras rotas do nosso mandato. E a gente tem procurado. Fizemos indicações ao Executivo nesse sentido. Estamos aí cobrando, né? Sobretudo, respostas. Que a gente possa ter avanços significativos nessa área, porque isso é muito importante. No ano passado, quando já estiveram aqui apresentando toda uma proposta de semáforo inteligente, ao semáforo sonoro, nós já tínhamos aqui vários requerimentos e várias indicações que tratavam sobre esse assunto. Nós precisamos tirar do papel as legislações. Existe uma lei municipal que obriga a instalação dos semáforos sonoros. E ontem mesmo, inclusive aproveitando a vinda do pessoal aqui, nós fizemos o encaminhamento de uma emenda na legislação, onde prevê a possibilidade de instalação através de parceria público-privada. Por quê? Nós precisamos tirar do papel as legislações. Nós temos muitas legislações em Blumenau que elas não são aplicadas. Uma delas é a de assinar a lei da sonora. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. Na sessão ordinária da última terça-feira, o vice-presidente da Sociedade Cultural Amigos do Centro Braile de Blumenau, Michel Klein-Schmidt, ocupou a tribuna livre para falar sobre o dia de luta para a instalação de semáforos sonoros na cidade. Daniela de Melo, representante regional da Associação de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal de Santa Catarina, também ocupou a tribuna para destacar a importância da campanha Maio Roxo na prevenção sobre doenças intestinais. Em média, a doença leva de 3 a 5 anos para ser diagnosticada. Então, quando uma pessoa começa com as dores, com sangramento, ela já está em fase de atividade na doença. Então, quanto antes procurar um médico, mais fácil o tratamento. Nos depoimentos, o vereador Ailton de Souza falou sobre as visitas feitas na comunidade, em especial a atenção para o ISF João Rosa Camargo, no bairro Salto Weisman. Eu e o vereador Juvino estivemos hoje na parte da manhã no imóvel na Rua Bahia, Salto Weisman, precisamente, verificando a possibilidade de, de repente, aquele imóvel ser locado para a implantação do ISF, que hoje se encontra no AG da Escola Agrícola. É um pouquinho longe para a comunidade caminhar até nesse local que está atualmente. E a gente está torcendo que, realmente, esse imóvel seja locado pelo município e que possa trazer para a nossa comunidade do Horto Forrestal, do bairro do Salto, José Deque, Fintzimilha, comunidade, comunidade para se deslocar e ser melhor atendida. Já o vereador Marcos da Rosa falou da área de educação. Contou que esteve visitando uma escola estadual que merece mais atenção na quadra de esportes, pois está precisando de uma cobertura. Eu fiz uma visita, na verdade, no dia de ontem, na Escola Christoph Algenstein, uma escola de educação básica. Podemos ver as necessidades, as dificuldades que a comunidade local enfrenta. Inclusive, eles estão solicitando a cobertura de um ginásio de esportes. Não é fácil quando as crianças, especialmente o professor também, que fica ali mais de oito horas por dia, dando aulas. O sol causticante da nossa cidade, que é muito quente, então nós precisamos sempre buscar esses recursos. Vou fazer um ofício assinado também pelas pessoas da escola que solicitaram, aos nossos representantes no âmbito estadual e também federal. Eu me refiro a deputados estaduais, deputados federais que nós conhecemos, para solicitar esses investimentos. O vereador Gilson de Souza criticou a Secretaria de Educação pela demora na entrega das seis creches que estão sendo construídas com recursos do governo federal. Destacou que a imprensa vem mostrando os problemas na educação. Fico feliz agora que a imprensa começa a reverberar o que nós, há muito tempo, falamos aqui na Câmara, que é a questão da educação. Nós vimos aí, recentemente, no jornal de Santa Catarina, falando justamente dos seis CIs que devem ser entregues, que estão com obras atrasadas, inclusive, que a gente ficou fiscalizando, está em cima direto. Ou seja, tem um CI na Água Verde com 99% já pronto, ou seja, falta só a parte documental. E precisa de uma força-tarefa para fazer o mais possível, entregar pelo menos esse, que já está praticamente pronto, na verdade faltam só alguns detalhes e principalmente a documentação. Que se faça uma força-tarefa para que já se entregue, não precisa entregar todos eles juntos. Há uma promessa, há um compromisso que se entregue já no segundo semestre. Ou seja, nós vamos ficar em cima para cobrar, porque é importante que, de uma vez por todas, que esses CIs sejam entregues para a comunidade, que é extremamente importante. O parlamentar Zeca Bombeiro falou do helicóptero Arcanjo 13 e ressaltou o retorno da aeronave. Parabenizou a equipe do Batalhão de Operações Aéreas pela dedicação e pela segurança que dão à sociedade. A nossa aeronave voltou, já está atendendo ocorrência, hoje em dia já atendeu um acidente de trânsito, agora à tarde está, nesse momento, atendendo uma outra ocorrência. Então, para mostrar que essa aeronave não pode deixar Blumenau em região, até porque está salvando várias vidas, né? E daí a importância do Arcanjo em Blumenau para estar salvando essas vidas. A gente sabe que os acidentes acontecem diariamente, rotineiramente, mas o Arcanjo tem feito um brilhante papel em Blumenau, um brilhante serviço e muitas vidas foram salvas. Parabéns à guarnição do Arcanjo, está de volta e atendendo a nossa comunidade. E ainda, nas sessões ordinária e extraordinária, foram aprovados cinco projetos de lei e um substitutivo global em redação final. Entre os projetos aprovados estava o substitutivo global ao projeto de lei, nº 7.747, de 2018, de autoria do vereador Jovino Cardoso, que dispõe sobre as normas de segurança e de manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo no município de Blumenau. Com a aprovação do substitutivo, o projeto foi convertido em projeto de lei complementar nº 1.863. O FAEMA prorrogou até amanhã o prazo de inscrições para entidades que querem promover ações durante o junho verde, que vai ser o mês do meio ambiente. A atividade deve ser cadastrada pela internet. Podem participar escolas, empresas, órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, com atividades abertas ao público ou internas. Todas as ações vão integrar o calendário do junho verde. A data também está instituída por lei municipal, aprovada pela Câmara em 2016. Lembrando que hoje, a 1 da tarde, tem a edição inédita do nosso agente, Filmar Minosso, entrevista, o contador Silvio Keller. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVR Notícias, desta quarta-feira, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto